Pensando em melhorias para a população, a Prefeitura de Pinhais aposta em uma nova tecnologia. A partir de agora, as calçadas serão produzidas com concreto poroso, que não deixa o acúmulo de água. Depois de alguns testes, o concreto poroso chega às ruas do município. O material, que já é utilizado em outros estados, também é conhecido como concreto permeável e permite que a água faça seu ciclo natural, indo direto para a terra após a drenagem. Ele é um concreto que, se a gente tiver ele em grande escala, a gente pode até pensar em diminuição de enchentes. Uma das primeiras vias a receber esse tipo de calçamento é a Rua 24 de Maio, que dá acesso ao bosque municipal. Além de calçadas, a rua recebeu o alargamento com a implantação de uma nova pista, revitalização do canteiro central, pintura e sinalização asfáltica e ciclovia. Essa intervenção tem o objetivo de melhorar a trafegabilidade dos pedestres e colaborar com o meio ambiente. Fique por dentro do que acontece no município. Acompanhe o Dia a Dia Obras no site e no Facebook da Prefeitura de Pinhais.